Vamos ouvir agora Vamos ouvir agora É um lugar Quando o que passou Deixou os agrícolas E quando aquele amor Já que a raiva não é tão Prontada no coração No coração É tão grande Amar E agora Viver Até A Deus que eu confundi Dali do som Parou Pai Vamos ouvir Que a raiva É tão grande É tão grande É tão grande É tão grande Vamos ouvir agora É tão grande 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 O sol é o vento, o sol é o vento O sol é o vento, o sol é o vento O sol é o vento, o sol é o vento O sol é o vento, o sol é o vento O sol é o vento, o sol é o vento Muito obrigado